Sessão solene em homenagem à Sra. Beth Parro, destacando a grande importância dela na inclusão social através da educação. Para a Sra. Beth, a maior alegria é ser homenageada ainda em vida. Durante a solenidade, ela compartilhou que essa solenidade a fez voltar no tempo, relembrando o início da sua vida pública. Ela, com 23 anos, se torna a primeira dama quando seu esposo assume como prefeito da cidade de Osasco. Enfrentando novos desafios e oportunidades, essa lembrança traz à tona a importância do seu papel na comunidade e a gratidão pela experiência vivida. A solenidade celebra o retorno dela à cidade onde tudo começou. Ela expressa profunda gratidão ao prefeito Rogério Lins pela oportunidade de promover a inclusão social por meio da educação. Durante o evento, ela destaca a importância de ser reconhecida pela Câmara Municipal através do amigo vereador Julião, ao lado da equipe de educadores e todos os colaboradores do Projeto Céu. A premiação simboliza não apenas a conquista individual, mas o impacto coletivo de todos os envolvidos. É um orgulho, é emocionante, é gratificante receber essa homenagem do vereador Julião. Eu falei, vou repetir, eu recebi uma homenagem em vida, isso para mim foi muito importante. É isso que as pessoas têm que fazer quando eles reconhecem o trabalho da outra, homenagear em vida. E o Julião fez isso comigo. Muito obrigada, Julião, muito obrigada. Eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu recebi aqui na cidade de Osasco. Foi essa homenagem sua. Muito obrigada. Estou feliz. Eu fiquei emocionada com toda a história que foi passada no vídeo. Eu tive um momento remember da minha vida. O parro, meus filhos, a minha história. Primeira-dama com 23 anos. Então eu já venho nessa luta pública já há alguns anos da minha vida. Eu acho que essa homenagem veio fechar a minha volta para a cidade de Osasco. Eu fui para São Paulo, criei o Projeto Guri. Eu acho que ficou um marco no estado de São Paulo, que é o Projeto Guri. Mas eu precisava voltar para Osasco, sabe, para resgatar a história que eu tinha deixado aqui. E eu hoje tenho muito orgulho de ter voltado do prefeito Rogério Lins, ter me recebido de portas abertas, tá? E deixado que eu pudesse plantar na cidade aquilo que eu tanto amo, que é fazer a inclusão social através da arte e cultura. Através do meu trabalho, que é a gestão cultural. Eu só tenho que agradecer a toda a minha equipe, aos educadores. Eles se dedicam, eles vestem a camisa, eles suam a camisa, tá? Os meus coordenadores, os meus diretores. É um trabalho muito sério que nós realizamos dentro desses céus. Nada é fake aqui. Tudo é feito no dia a dia, com muito respeito, com muito carinho para a comunidade da cidade de Osasco. Eu tenho orgulho do trabalho que eu faço, da minha equipe e do resultado que nós temos. A Bete Parro eu conheço há muito tempo. Uma pessoa que me cativou, como está cativando muita gente no nosso país, né? É uma pessoa que está no mesmo perfil que o meu. Eu ainda não cheguei nem nos pés dela ainda, né? Mas tem um perfil de ajudar o próximo, de ajudar a transformar as pessoas, de incluir. A inclusão é fundamental. E essa mulher que é guerreira, que não parou de lutar. Eu acho que ela teve várias pedras no caminho para não deixar ela continuar. Mas ela continuou e, com certeza, está ajudando muita gente no nosso município. Eu quero agradecer também o prefeito, o Rogério Lins, que colocou ela nessa missão. É claro que ela passou por um processo de concorrência, mas quando o Rogério ficou sabendo que ia ser conduzido os céus por essa mulher que é guerreira, ele falou, ó, está em boas mãos, né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional. Como eu falei lá embaixo, é um exemplo a ser seguido e, com certeza, eu vou seguir esse exemplo também. Legenda Adriana Zanotto